Olá rapaziada, André Sagatti na área, trazendo hoje pra vocês o review Sephiroth, baseado aí no game Final Fantasy 7 né, essa é a versão Advent Children, que é da animação né, e é uma figura bootleg, piratona, primeira figura pirata, perto de Sky, que eu compro consciente, sabendo que era pirata né, diferentemente do Batman, que vocês viram no canal há uns dias atrás, esse aqui eu comprei consciente, e eu vou explicando pra vocês ao longo do review. Tá aí, esse é um cara que não teria nem review aqui no canal, comprei pra expor aqui, deixar junto pro pessoal do Final Fantasy né, por quê? O original tá uma fortuna, o Negada tá pedindo o preço de Hot Toys nele, e então enquanto não chega o original, eu peguei o Piratex, só pra deixar dar um visual bacana na coleção né, porém eu me surpreendi demais, a figura já não tá mais na caixa né, Então eu comprei, paguei um precinho muito barato né, preço de bootleg mesmo, porém quando eu tirei a figura da caixa, não tá mais na caixa tá, qualquer caixa aí só pra vocês verem, eu me surpreendi muito, a ponto de imaginar que talvez o cara tivesse mandado uma figura original pra mim tá, porém como eu não tenho original aqui pra fazer a comparação, Se alguém tiver assistindo o vídeo, ver original, te tem original, olhar a minha e falar, porra, é parecido, não é, isso é diferente da minha e tal, vai me ajudar bastante, tá, Que aí eu nem compro o original, se for o caso, eu vou manter essa aqui mesmo, porque eu gostei demais da figura, né, então vamos lá, começando, Então, caixinha, padrãozaço, Play Art Sky, à frente tem o Sephiroth aqui, o logo do Final Fantasy VII, os 20 children, Play Art Sky, ele abre, e aí era pra exibir a figura que eu já tirei daqui né, aqui tem o Sephiroth com uma asa, Final Fantasy VII, Lateral logo, na parte de trás aí a figura, em algumas posições né, caixinha como de costume, dos Piratex Bootleg, veio toda fodida, toda arregaçada, tudo amassada, embaixo, em cima, tudo rasgada, tudo ferrada, porém eu sabia disso, o vendedor me avisou, tá, eu comprei no Mercado Livre, não veio de fora, então dessa vez eu não fui enganado, a caixa veio toda arrebentada, aí eu vou tirar o booster pra vocês verem, veio com a base, bonitinha, tá, como eu disse pra vocês no review do Batman Piratex, eles, eles vêm num plástico meio azulado né, esse, esse, esse blister que cobre, e ela não vem tão, tão presa ó, você vê que a minha já tá toda soltando ó, ó, mesmo nunca tendo tirado, você vê que ela já tá praticamente solta ó, ela se abre fácil, tá, então tá aqui, toda fodida também, essa caixa provavelmente eu vou jogar fora, acabei guardando aí, mas vamos ver, bem que tá provável que vá pro lixo, aqui, toda ferrada, rasgada, amassada, aqui dentro estão os acessórios, tá, ela não é uma figura de muitos acessórios, ela vem com, fora as mãos que está na figura, dois pares de mãos extras né, então ela tem, as mãos da figura que eu já mostro, essa mãozinha espalmada, mão direita, mão esquerda espalmada, mão esquerda fechada, mão direita fechada, e tem aqui essa parte da capa, que você, se você não quiser colocar ele com a asa, você fecha o buraco da asa, com essa parte aqui das costas dele né, então tá aqui, e aí vamos a figura, tá aí o fiela da pota, espada gigante né, a lendária espada de dois metros aí, que poucos conseguiam manejar, a asa caiu cara, gente, mas é porque ela é pesadíssima tá, mas não quebrou nada não, já mostro pra vocês, então tá aqui a espada, muito bem feita, ela desencaixa aqui ó, encaixada, então muito bem feita, bem pintada, nada lembra uma figura pirata, olhando pela espada tá, tá aqui, depois, como eu disse, quem tiver, se a espada for diferente, a figura for diferente, me falem, o pessoal que segue o canal, fica sabendo também as diferenças de uma pra outra, mas aqui tá a espada, como a asa já caiu, eu vou mostrar, aqui tá bem bonita a asa, a textura, a coloração, dá pra ver que aqui tá um azul, vai escurecendo pro preto, a asa articulada, tem uma articulação aqui na ponta, uma aqui no meio, e uma na outra ponta, tá, e aqui é a parte, que é conectada nas costas, o sefirot, eu vou conectá-la, pra vocês verem, mas pra fazer o review, eu vou deixar fora, tá vendo ali, tem os dois pontinhos, aqui, você pega a asa, encaixa, ó, ela entra firme, tá, só que ela é pesadíssima, tá vendo, tá bonito, aí você põe a cabeça de volta, não tem muito segredo também, tá aí a cabeça encaixada, tá, como eu disse, eu vou tirar aí a asa, pra fazer o review, porque acaba ficando mais fácil, bom, já que eu já tirei a cabeça, só vou começar por ela, que foi o ponto, que me chamou a atenção, eu achei que a pintura, tá muito, muito boa, por ser um bootleg, você vê os detalhes dos olhos, eles estão muito bem pintados, delicado, você vê que é uma, linha fina, não tem nada borrado, os lábios dele, bem pintados, cabelo, várias nuances de cores, aí roxo, na ponta, vai ficando mais pro prata, conforme vai subindo aqui, então, a cabeça me impressionou bastante, dessa figura, que até eu chego a pensar, e não trocá-la, é esse ponto assim, que tá muito boa, por ser uma figura bootleg, tá, o corpo, tá muito bacana, a pintura, lógico, tem algumas falhas de pintura, mas coisa mínima, tipo aqui, pretinho vazando pra fora, tá vendo, mas é muito pouca coisa, suspensório, tá bem pintado, a indumentária dele, tá muito legal, eu, é assim, eu acredito que existem dois tipos de figuras, paralelas, digamos assim, da Play Art Sky, eu acho que tem as figuras que não passam no teste de qualidade, que são da própria fábrica da Play Art Sky, e não passam na qualidade, que eu incluiria esse Sephiroth nessa, nessa lista, e tem as figuras que são feitas em moldes externos, da Play Art Sky, tá, que aí são cópias, que eu acho que é aquele Batman que eu mostrei pra vocês no canal, aquele piratão, que é uma qualidade ridícula, eu acho, eu tenho isso pra mim, não sei, se alguém sabe algo a respeito, e pode me confirmar isso, mas a qualidade desse Sephiroth, é, tá muito boa pelo valor que eu paguei, e por se tratar de uma figura piratona, então tá aí, eu vou mostrar pra vocês as articulações dele, padrão Play Art Sky, mas o fato é, estão muito bem feitas, muito rígidas, né, ó, catraca no ombro, cotovelo, mãos, extensão, flexão, giro de mão, ele tem aqui no tórax, ele não flexiona muito por conta da roupa, isso eu acredito que o original também seja assim, cintura, ele tem o giro de cintura, tá, pernas, ele tem abertura de pernas, ele não abre muito por causa também do, sobretudo dele, vai bem pra frente, catraca funcionando muito bem, ele tem esse giro aqui na coxa em cima, né, articulação dupla no joelho, como todos os outros Play Art Sky, então flexiona muito bem, extensão, flexão de pé, rotaciona um pouquinho, ele gira os pés, então, é, articulação dele, tá muito bacana, ele é uma figura bem grande, bem alta, você vê que tá muito na escala, correta ele, né, o Sefirot é alto, ele tem aí, ó, 27 centímetros, porra, é uma baita figura, baita figura, é, e é isso, pessoal, o Diegão, tá aí, espero ter sanado suas dúvidas, tá, o Diego viu a figura aí, num dos vídeos meus, né, ele falou, porra, Sagat, faz um vídeo daquele Sefirot, eu falei, pô, mas eu não vou fazer, porque ele é pirata, né, ele falou, mano, é por isso mesmo, ajuda o pessoal, tal, realmente, então, tá aí, Sefirot bootleg, não quero dizer que todos os Sefirot bootleg sejam iguais a esse, acho que vai muito da sorte, eu tive sorte com essa figura, tá aí, espero que vocês tenham gostado do review, vou ficando por aqui, fiquem com Deus, e até o próximo. E aí,